Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Nós vimos na aula anterior que o atletismo é uma das práticas mais antigas que existe na história da humanidade, vinculado a aspectos religiosos, culturais e sociais, que houve grandes modificações ao longo dos tempos e que chegou ao nosso país, ao Brasil, sendo um dos esportes mais praticados hoje aqui. E ainda o atletismo é um esporte base para muitas modalidades, se não todas, sendo audacioso em falar, no sentido de habilidades e capacidades motoras. O atletismo, pessoal, assim como todas as modalidades, hoje nós não tratamos apenas como um esporte que envolve simplesmente os aspectos físicos. O atletismo, por si só, não é um único esporte, nós temos diversas provas, como nós vamos ver. E ainda, como os outros esportes, o atletismo envolve aspectos técnicos, táticos, físicos também, fisiológicos e psicológicos. Então, o atleta, o praticante, aquele que busca o esporte, independentemente da sua manifestação, não é apenas uma característica física, como se pensava há algumas décadas atrás. Hoje nós levamos em consideração aquele atleta que é técnico, tático, físico, fisiológico e também que possui uma carga psicológica para desenvolver a sua especificidade esportiva. E dentro do atletismo nós temos várias formas de dividi-lo, nós temos muitas provas que acontecem nesse esporte maravilhoso e nós vamos levar em consideração os Jogos Olímpicos, as provas que são oficiais dos Jogos Olímpicos, pensando que o desejo de todo atleta é participar de uma competição olímpica de 4 em 4 anos, inclusive todo o treinamento é embasado nos ciclos olímpicos, a periodização visa, inclusive, preparar um atleta para os Jogos Olímpicos. No atletismo nós temos as provas, a marcha atlética, nós temos as provas de corrida, nós temos saltos, arremesso e lançamentos e também nós temos as provas combinadas, todas elas com suas características, com as suas habilidades, com os seus físicos diferentes, com a sua bioenergética diferente, como se manifesta o sistema energético em diferentes provas e tudo isso, obviamente, interfere diretamente no rendimento na sua prática, ok? Bom, então vamos começar falando das provas que exigem habilidades motoras de caminhar e correr. Quais provas nós temos, então, levando em consideração, mais uma vez, reforçando os Jogos Olímpicos? Nós temos a marcha atlética, que são provas de 20 quilômetros, ou seja, 20 mil metros, no feminino e 50 quilômetros, ou seja, 50 mil metros no masculino. Percebam, então, que esta prova no masculino possui mais do que o dobro da distância percorrida comparado ao feminino. É uma prova cuja especificidade gira em torno de manter um dos pés no solo, exige, então, uma técnica muito apurada, específica, difícil de executar, para que o atleta consiga desenvolver esta prova com eficiência. As provas de corrida é que possuem um número maior de variedades. Então, vamos lá. Nós temos as corridas rasas, onde o atleta vai correr do início ao fim, sem ter nenhum objeto a ser transposto, ou ser saltado, ou nenhuma outra adversidade ou dificuldade a encarar, além do simples fato de correr do início ao fim. Nós chamamos de provas rasas, que temos os 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, 5 quilômetros, 10.000 metros, são 10 quilômetros, e a maratona, que são 42.195.000 metros, 42 quilômetros aproximadamente. Todas estas provas acontecem no masculino e no feminino, são provas ditas corridas rasas, certo? E nós temos diferentes tipos de bioenergética interferindo, pois um corredor de 100 metros, possui um sistema de energia muito mais bem treinado, por exemplo, o sistema ATP-CP, comparado a um maratonista que tem o seu sistema oxidativo muito mais bem treinado, que corre aí 42.195 metros. Ok? Nós temos as provas também com barreiras. Aí sim, essas barreiras possuem um distanciamento correto entre uma e outra, uma altura diferente entre masculino e feminino, e nós temos a 100 metros, a prova de 100 metros no feminino, e a de 110 metros no masculino. Tem uma pequena diferença aí de 10 metros, devido à quantidade de barreiras entre masculino e feminino, e ainda nós temos a prova de 400 metros, que é tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, é uma prova que acontece em ambos os sexos. Nós temos também a prova de obstáculos, corrida com obstáculos, que são quatro obstáculos na pista, distanciados também especificamente entre um e outro. Nós temos o fosso. Essa prova, então, ela é também de caráter masculino e feminino, acontece nos dois naipes. 3.000 metros é a única prova que existe com obstáculos. Ok? Em termos olímpicos. Nós temos também as provas de revezamentos. As provas de revezamento são provas coletivas, onde existe uma equipe de quatro corredores, que eles vão percorrer um trajeto demarcado pela prova. Nós temos, então, a prova de 4 por 100 metros e 4 por 400 metros, tanto no masculino quanto no feminino. Essas provas, então, consistem, por exemplo, em quatro corredores, cada um correr 100 metros, e nos 400 metros, quatro corredores correndo 400 metros cada um. Portanto, esta prova aqui tem 400 metros no total. Essa prova tem 1.600 metros no total. São provas de revezamento, porque reveza o corredor número 1 com o 2, o 2 com o 3, o 3 com o 4. Ok, pessoal? Nós temos também as provas de salto. Salto em distância, triplo com vara e em altura. Estes dois primeiros, salto em distância e o salto triplo, são provas de projeção horizontal, onde o atleta se projeta em saltar para a frente. Enquanto que o salto com vara e o salto em altura, a projeção é dita vertical. Ou seja, o atleta se projeta para cima. São provas diferentes entre si. Então, são características físicas e fisiológicas diferentes. Essas são as provas de salto. As provas que nós temos de arremesso e lançamentos, existe aí só uma questão de nomenclatura no nosso país. Arremesso, na verdade, pessoal, é apenas o peso. O arremesso de peso. Dardo, disco e martelo são as provas de lançamento. Lançamento, portanto, lançamento de dardo, lançamento de disco, lançamento de martelo. Nós temos essas provas aí como provas, pelo menos peso, disco e martelo, provas extremamente explosivas, com força e velocidade. O lançamento de dardo é um pouquinho diferente, porque ele é considerado acíclica combinada. Tem a corrida, que é cíclica, e o lançamento propriamente dito, que é a parte acíclica. Dessa forma, o lançamento de dardo recebe a cíclica combinada em sua característica. Então, só para reforçar, arremesso de peso, lançamento de dardo, de disco e de martelo. E as provas combinadas, pessoal, são provas que exigem uma sequência de diferentes provas que levem em consideração uma quantidade. Nós temos no feminino o heptátulo e no masculino o decátulo. Eu não vou entrar em especificidade de provas e nem em sequência correta. O heptátulo são sete provas e o decátulo são dez provas. Então, no feminino são sete provas e no masculino são dez provas. Eu separei aqui uma imagem legal para vocês, para vocês verem como que se situa as provas na pista de atletismo, dentro da pista de atletismo, as provas de campo. Nós temos a maratona e a marcha atlética também, que não estão aqui. Mas, por exemplo, a pista de atletismo onde acontecem todas as provas de corrida, o salto com vara nessa região, salto em altura, os lançamentos do disco e do martelo, o arremesso de peso que fica mais isolado, e o lançamento de dardo que fica em um outro corredor devido à corrida e o lançamento propriamente dito. Aqui abaixo, nós temos os saltos de projeção horizontal, distância e triplo. Qualquer coisa, congele essa imagem e dê uma olhada com mais calma posteriormente. Dúvidas, pessoal, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.